Reinaugurar a agência aqui em Vista Alegre é mais um marco importante que a Cicrede Conexão celebra. Um espaço amplo, aconchegante e funcional para melhor acolher os associados e aprimorar ainda mais o nosso relacionamento com esta comunidade. Temos a missão de conectar as pessoas e contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas regiões onde atuamos. Sendo assim, escolhemos estar aqui porque acreditamos no potencial e empreendedorismo das pessoas, empresas e do agronegócio deste município. Vista Alegre, no Rio Grande do Sul, é o município em que o catavento do cooperativismo vem transformando e impulsionando a comunidade há mais de 28 anos. Agregando renda e transformando de forma econômica e social a vida dos munícipes. Esta é mais uma agência da Cicrede Conexão sendo reinaugurada. Um espaço amplo, moderno e aconchegante para atender aos nossos 2 mil associados e a comunidade com mais conforto e proximidade. E reforçar nosso compromisso com toda a comunidade. E eu como prefeito me sinto feliz quando o município vem crescendo, desenvolvendo. E o Cicrede faz parte desse crescimento aqui no nosso município. Há 28 anos se instalou aqui no nosso município, passou por 4 lugares como a gente já colocou. E o objetivo do Cicrede é proporcionar um melhor atendimento para toda a população. Vista Alegre merece esta nova agência do Cicrede. Na verdade, não é só uma agência, mas sim a Casa dos Associados. Onde queremos receber a todos e continuar fazendo a diferença na vida financeira de cada um. Sempre prezando pelo atendimento simples e próximo. Para apoiar nossos associados, contamos com mais de 300 produtos e serviços que podem atender diversas necessidades e na realização dos seus sonhos. Contem com o Cicrede. Nosso atendimento permanece das 8h30 às 15h. Venham visitar a nossa nova agência.